Olá, está chegando na sua casa o programa Viva Bem, muito obrigada pela sua companhia e hoje é dia do nosso quadro Doutor Saúde. Vamos começar o programa falando de um assunto muito importante, falando da diabetes, mas mais do que isso, falando da dificuldade da adesão ao tratamento. Antes de conversar com a nossa convidada, vamos acompanhar um vídeo que explica exatamente o que é diabetes. Olá, meu nome é Legalvos, Dr. Legalvos. Vou conversar com você sobre uma doença importante que vem atingindo cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo e que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. O diabetes mellitus, também conhecido apenas como diabetes. Com certeza você já ouviu falar dessa doença, não é mesmo? Pois é, só aqui no Brasil, 15 milhões de pessoas têm diabetes. Esse é um problema de saúde sério e que se não for adequadamente tratado, pode trazer muitos problemas. Existem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, que geralmente aparece na infância ou adolescência. Esse tipo é menos comum. E existe também o diabetes tipo 2, que representa 90% dos casos e que está associado ao estilo de vida das pessoas, além de predisposição genética. Eu quero apresentar a vocês o Galvão. Tudo bem, Galvão? Legal. O Galvão tem diabetes tipo 2. No caso dele, a alimentação incorreta, a obesidade, a falta de atividade física e outros fatores fizeram com que a doença aparecesse. A mãe dele também é diabética, não é, Galvão? Pois é, quem tem casos de diabetes na família também tem mais chances de desenvolver diabetes. Mas afinal, o que é diabetes? O Galvão e a Ilda, sua esposa, vão mostrar pra gente. Tudo bem, Ilda? A Ilda não tem diabetes. Pois bem, quando ela come alguma coisa, o corpo dela transforma grande parte do alimento em açúcar ou glicose. O sangue levará para as células do corpo como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina. E quem produz insulina no nosso corpo é o pâncreas. A insulina ajuda o açúcar a entrar nas células, controlando sua taxa no sangue. O problema do Galvão, que é diabético, é que o pâncreas não produz insulina suficiente e com isso a glicose não consegue entrar nas células e o seu nível no sangue fica elevado. E esta alta taxa de glicose no sangue, com o tempo, pode provocar muitos danos no organismo. Em linhas gerais, isto é diabetes, entendeu? Imagine uma doença que aparece, que vai causando mal a você e você nem percebe. Esse é o diabetes. Geralmente o paciente não percebe os sintomas, como por exemplo vontade de fazer xixi toda hora, fraqueza, cansaço, perda ou ganho de peso, muita sede, infecções na pele, demora, na cicatrização, feridas, visão embaçada, sensação de formigamento, queimação ou dor, normalmente nas mãos e nos pés. Muita gente só descobre que tem a doença quando acontece uma complicação ou mesmo quando visita seu médico por outras causas e acaba descobrindo que tem diabetes. Mas preste atenção, hein? Muitas vezes essas complicações podem estar ligadas a outros problemas de saúde, como por exemplo a hipertensão e ao colesterol elevado. Se você possui diabetes e também é hipertenso ou está com o colesterol elevado, seu cuidado deve ser redobrado. O diabetes pode e deve ser controlado. A prática de exercícios, a alimentação saudável e visita periódica ao consultório do médico devem fazer parte da rotina de qualquer pessoa. E para as pessoas que são diabéticas, existem tratamentos muito eficazes para o controle dessa doença, que como você já sabe, pode ter muitas complicações. O Galvão com a ajuda da Ilda mudou todos aqueles hábitos de vida incorretos e vem tomando direitinho sua medicação, não é Galvão? Ah, meus parabéns! E você, hein? Já está cuidando da sua saúde tão bem quanto o Galvão e a Ilda? Pense bem nisso, porque mesmo com o diabetes sua vida pode ser muito legal. E quem assina embaixo sou eu, doutor Legalvos. Um grande abraço para você e até a próxima! Pois é, é uma doença mais comum do que se imagina, porém muitas pessoas não conseguem aderir ao tratamento. E para falar sobre este assunto, convidamos a doutora em psicologia e também professora do curso de psicologia aqui da Univale, Giovanna Delvan Stuller. Bom dia, tudo bem, Giovanna? Bom dia, tudo bem. Obrigada pelo convite, né? Imagina. Estou à disposição. A gente que agradece. Giovanna, a doença é bem conhecida, muitas pessoas sofrem, né? Uma grande parcela da população tem essa doença, mas ainda é uma dificuldade fazer com que o paciente possa aderir a este tratamento e queira aderir, que eu acho que é o mais difícil, né? Porque às vezes até tem as condições para tal, mas não quer aderir por uma série de fatores e você como psicóloga acabou desenvolvendo uma pesquisa relacionada a este assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso espectador qual é a grande dificuldade. Pois é. Então, existe até por conta da Organização Mundial de Saúde, alguns fatores que estão presentes na adesão ao tratamento, né? Então, são vários fatores. Fatores sociais e econômicos. Então, a gente sabe que pesquisas mostram, né? Que quanto menor a condição econômica ou até mesmo até o nível de escolaridade, maior a dificuldade de adesão. Fatores ligados ao sistema de saúde, às equipes de saúde. Então, não basta a gente saber que tem muita gente com diabetes, se as equipes também não estão treinadas para lidar com essas pessoas e tudo o que fica em torno, né? De ser alguém que viva com diabetes. Fatores ligados à própria doença. Então, o que é o diabetes? É interessante as campanhas, elas são interessantes. Os cartazes, a gente vai nas unidades de saúde, tem cartazes. O que é, o próprio filme que você acabou de projetar ali é interessante, numa linguagem bem acessível. Um outro fator é o tratamento. Então, ser alguém que vive com uma doença crônica exige um tratamento muito difícil, muito custoso. Ele é um tratamento que vai exigir de mim muitas mudanças. Então, isso também pode, digamos assim, influenciar na adesão. E um outro fator que são os fatores pessoais. Mas quem é essa pessoa? O que ela pensa, né? O que é para ela a doença? Porque, às vezes, o profissional de saúde, ou nós, assim, que temos acesso às informações, a gente acha que é tão simples, né? Nossa, é diabetes. Quem não sabe o que é diabetes? Ou quem não sabe o que é AIDS? Ou quem não sabe o que é uma outra doença crônica? Mas aquele que vive com diabetes tem muita dificuldade. Às vezes, ele tem uma distorção muito grande. Então, a gente também precisa conhecer o que pensam. Essa pesquisa que eu desenvolvi, que fez, então, compôs a minha tese de doutorado, ela justamente visava conhecer, objetivava, né? Conhecer quais seriam as representações sociais das pessoas que vivem com diabetes. Tanto para aquelas que aderem, supostamente aderem ao tratamento, e para aquelas que não aderem. Então, a gente sabe que tem, mais de 50% das pessoas não sabem que tem diabetes. E já tem. Por quê? Porque diabetes, ela é uma doença silenciosa. Então, como o próprio filminho ali passou, quando a pessoa acaba descobrindo que tem diabetes, ela já desenvolveu algum problema cardíaco, problema vascular, ou de rins, ou às vezes de visão. Então, aí que ela começa, nossa, já sou diabetes. Ou, às vezes, ela descobre que tem diabetes. Tem diabetes. Ah, mas eu não sinto nada. Então, eu vou deixar para me preocupar lá na frente, quando começar. Só que quando ela vai se preocupar lá na frente, às vezes é tarde demais. Então, o que a gente constatou? Quando a gente perguntava para as pessoas, o que é diabetes para você? Para todas elas que vivem com diabetes, né? A gente tinha, esse era um dos critérios, somente entrevistar pessoas que vivem com diabetes. Então, para a maioria delas, o diabetes era uma doença que ficou representada como a doença do não. É aquela doença que te proíbe. Eu não posso comer mais nada. Tudo que eu gostava de comer, eu não posso mais. Porque o médico diz para mim, olha, agora a senhora não pode mais comer açúcar, a senhora não pode comer tanto feijão, a senhora não pode comer mais macarrão, arroz, a senhora tem que comer tudo de pouco. E muita verdura, mas também não pode chupar muita laranja, porque a laranja também tem açúcar, então é uma laranja. Ah, mas eu gosto de banana. Pois é, mas não pode ser muita banana, porque banana, então tudo tem que ser moderadamente. Então, ali para eles era assim, é uma doença que é uma desgraça, é uma doença terrível, é a pior doença que tem. Eu ouvi isso de algumas pessoas, porque é a doença que justamente vai mexer com aquilo que a pessoa, às vezes, tem de mais certo, assim, que é poder comer o que ela quer. E mais precioso, é o prazer. E ela não pode mais comer o que ela quer. E mexer com hábitos alimentares significa mexer com valores e cultura. Então, a nossa cultura, ela preza muito pela comida, né? E boa comida. Verdade. Então, como é que você fala para uma pessoa que ela não pode mais comer tanta gordura, tanta fritura, se ela adora um pirão com peixe frito, né? Digamos que é uma das comidas típicas aqui da nossa região, né? Ou que ela faz bolo, porque ela tem de origem alemã, italiana, então adora fazer uma cuca, adora fazer uma torta. E aí, como é que você lida com isso? Então, eu creio que um dos maiores desafios para nós, profissionais de saúde, é ouvir o que as pessoas que vivem com a doença, em especial o diabetes, tem para dizer a nós sobre como é viver com diabetes, porque de fato é uma doença que ela incomoda, porque ela atrapalha. Você vai numa festa, a mesa farta de docinhos e bolos. Ah, não, mas você é diabético, eu preparei um prato para você, uma gelatina diet, lá no cantinho da mesa, assim, é a única coisa que isso vai para você. O resto tudo você tem que olhar e fazer de conta que não preciso disso, mas você adora a dor, se geralmente as pessoas gostam, e aí mexe com essa questão. Agora, um outro fator que a gente também identificava, é que como ela era uma doença que só aparecia depois, por conta dos sintomas, como foi bem explicado ali, dores nas pernas, uma sensação de cansaço constante, às vezes a visão fica turva, aí a pessoa despreza e não vai fazendo o que de fato precisa, que seria alterar o estilo de vida, então, para alterar o estilo de vida é alimentação, atividade física e entrar com medicação, porque às vezes você controla no início, você consegue controlar só com medicação, perdão, só com alimentação e atividade física, mas a medicação, às vezes, ela vai se fazer presente. Então, são alguns desafios para nós. Perfeito. E a dificuldade desse desafio é que realmente não tem uma solução, né? Realmente a mudança de hábito tem que acontecer, né? Existe a questão assim, você é doente crônico, então, ter uma doença crônica significa que essa doença acompanhará você para o resto da sua vida. Então, primeira coisa, aceitar que você tem uma doença que não tem cura. Por mais que a gente tenha a medicina evoluindo, a ciência evoluindo e a gente acredita, existem já muitos tratamentos que se mostram, né? Inclusive cirurgias para tentar de alguma forma proporcionar a cura da doença, mas certo não tem ainda. Então, o que existe é isso. Como a gente tem uma população que envelhece, né? Nós temos uma população que cada vez vai envelhecendo. Então, tem algumas características do nosso mundo atual que favorece também a incidência e a prevalência do diabetes, que é o envelhecimento populacional, que é a urbanização. Infelizmente, esses hábitos que vêm junto, assim, comer mal, né? Então, agora a gente tem toda a tentativa de fazer com que se coma mais verduras, mais frutas, alimentos mais crus, tal. Mas os alimentos industrializados entraram já na nossa casa. Exatamente. E vai ser difícil sair, né? Verdade. Bom, a gente vai continuar conversando e vou chamar um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Viva Bem, conversando sobre os fatores que levam os pacientes a não aderirem ao tratamento de diabetes. Eu converso com a doutora em psicologia, Giovanna Delvan Stuller. Giovanna, a gente conversava sobre essa dificuldade, todos esses fatores, né? Que são muitos. E a gente até conversou um pouquinho aqui no intervalo que o homem e a mulher enxergam a doença de forma diferente, né? Qual foi a percepção que você teve? Então, é interessante até porque os homens, eles ligam... Quando você perguntava assim, o que é diabetes? Eles ligam muito mais às questões físicas. Ah, então, diabetes é uma doença que faz as pernas ficarem doendo, a gente tem muita sede, a gente tem muita vontade de ir ao banheiro e tal. E as mulheres levam para questões mais subjetivas. Ah, é uma doença que incomoda, mas é uma doença assim que se a gente fizer direito o tratamento daí, a gente consegue fazer com que ele abaixe, mas é uma doença chata e tal. Isso foi bem interessante. Quando a gente perguntava assim, e o tratamento? Assim, como é o tratamento, é difícil fazer o tratamento? O homem dizia, da mesma forma assim, ligado aos sintomas físicos. Não, quando a gente está com a coisa muito atacada, daí você logo começa a tomar medicação, para de comer um pouco de açúcar e tal, você já vê que alivia a dor na perna, que daí já aquela sensação de cansaço já passa e tal. Então, de novo, e eu acho que essa é uma outra questão também importante de se destacar. Para muitas pessoas que vivem com diabetes, o tratamento só é feito quando a taxa está muito elevada. Então, assim, eu começo a controlar a minha dieta, eu começo a diminuir um pouco a ingestão de açúcar ou uma comida mais gordurosa e tal, e introduzo mais verdura, mais fruta. Quando eu vejo que fui lá medir, nossa, está muito alto. Então, e aí quando ele consegue controlar um pouco, ah, aí ele relaxa novamente. Isso, e a gente sabe que, há pouco, né, nós falamos, a doença crônica exige de você um tratamento para o resto da vida. Exatamente. Então, não é só eu parar de comer açúcar, dar uma diminuída no final de semana, então, ah, eu não fiz tantas extravagâncias, aí o meu diabetes já normalizou, e aí pronto, e aí eu posso começar de novo. Isso não vai ajudar, porque ele realmente vai continuar tendo o diabetes dele alterado. É, na verdade, Giovana, o que precisa é essa mudança radical de hábito, como uma pessoa, vou usar, vou fazer uma comparação aqui, talvez até extrema, mas um obeso que realmente está com sérios problemas de saúde, independente de ter diabetes ou não, mas que precisa emagrecer. Ele tem que mudar completamente os seus hábitos de vida. Vai ter que fazer uma dieta restrita, vai ter que fazer exercícios físicos. Mas, para ele alterar os hábitos, ele precisa também entender quais são as vantagens e o quão é importante. Porque, só abrindo um parênteses para a questão da obesidade, muitas pessoas esperam fazer a cirurgia para perder peso de uma forma mais rápida e mais significativa. Só que o desejo de comer, esse não foi alterado. Então, eu fui lá, fiz a cirurgia, pronto, agora eu não consigo comer, porque introduziram ali um anel, colocaram, então não passo alimento, então eu perco peso. Mas, eu não consigo deixar de olhar para um alimento e... Recupação do Vontade. Exatamente. Eu vou buscar outras coisas. Então, o diabético... É claro que quem gosta de açúcar, tem pessoas que particularmente não gostam tanto. Então, não seria difícil você cortar o açúcar. Mas, para a maioria das pessoas que têm diabetes, gostam muito de uma bala, de um chocolate, de um bolo, de uma torta. Então, para essas pessoas, alterar hábito significa mudar cultura, valores que foram construídos a vida inteira. Pois é. Isso é muito difícil. É muito difícil. Mas, o que é importante é os profissionais, sabendo disso, não terem uma postura muito ligada só à prescrição biomédica. Mas, você precisa, senão você vai acabar morrendo, vai te dar um infarto, você vai desenvolver uma doença renal, você vai ficar cego. Não é assustar, mas é olhar assim, o que será que essa pessoa precisa, além de toda essa orientação quanto ao que tem e o que não tem o que fazer, mas para conhecer quem é essa pessoa que está ali. Então, conhecer a singularidade humana, talvez ajude nós, profissionais, a entendermos quais, de fato, são as dificuldades. Não basta só saber que corta o açúcar e tudo vai ficar bem. Exatamente. Não é só isso. Seria simples demais. Se pudesse apertar um botãozinho, né? Então, na verdade, para que a adesão seja maior, o que o governo, já que o governo oferece o tratamento, oferece o remédio de graça, deveria oferecer também este acompanhamento psicológico? Eu creio que sim. Algumas unidades de saúde, eles possuem profissionais da nossa área, desenvolvendo trabalhos juntamente com profissionais da área da medicina, da área da enfermagem, ou às vezes da área da fisioterapia, ou de outras áreas. A essas pessoas que vivem, a essas pessoas que vivem, e isso ajuda equipes multidisciplinares, porque lançarão olhares também múltiplos, né? Sobre o mesmo fenômeno. Isso ajuda. Mas, mais do que isso, treinar profissionais, não só da área da psicologia, porque a gente, a nossa formação visa isso, né? Ouvir além do que é dito, olhar além do que é visto, né? Digamos. Mas, para os profissionais que estão ali na linha de frente, porque o paciente, ele chega, ele vai procurar o doutor, o médico, né? Esse médico não bastaria só... Dar um diagnóstico. Dar o seu discurso de, olha, a senhora não coma mais isso, não coma mais aquilo, não coma mais, a senhora não pode, não pode, não pode, tem que, tem que. Porque a pessoa vai olhar assim, tá, mas a minha vida inteira eu não, eu não, eu comi isso. Como que agora, de uma hora para outra, eu não vou comer? A minha vida inteira eu fiz dessa forma. Então, talvez a pergunta antes é assim, o que que você está disposto a fazer para manter a sua saúde ou para reaver sua saúde? O que que você está disposto a dar uma qualidade de mais para a sua vida? Porque o diabetes, você controla, mas lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos que você tenha diabetes, você vai trazer complicações, porque a doença vai desenvolver, você pode trazer complicações renais, complicações no aparelho circulatório, então, no sistema circulatório, então, isso é provável que aconteça. Agora, você pode ter uma qualidade de vida melhor, então, mas para isso você tem que ouvir o que a pessoa que vive com a doença tem a nos dizer, e nem todos os profissionais que trabalham com essas pessoas estão dispostos a ouvir, a não ser nós da psicologia. Exatamente. Então, na verdade, teria que mudar a esta maneira como esses profissionais da saúde levam essa informação, comunicam a este paciente de todas essas mudanças que ele tem que fazer. Eu gostaria que alguns profissionais, porque a gente ouviu de muitos pacientes assim, ah, o médico pensa que é fácil, né? Ó, a senhora não pode mais isso. Tudo que vem debaixo da terra, a senhora não pode comer. Então, não pode comer beterraba, não pode comer cenoura, não pode comer aipim, não pode comer acará, mas se comer... Então, é o que a pessoa come. Sim, não pode comer nada. Tá. Então, a senhora tem que comer muita verdura, mas pouca, uma laranja, uma banana no máximo, tal. Melancia, pode? Pode, mas uma fatia. Então, assim, eu queria que esses profissionais fizessem um pouco da inversão de papéis, colocassem no lugar do outro e pensasse se para eles é fácil. A gente sabe que tem muito médico que diz que fumar é ruim, mas ele fuma. Exato. Bebê não faz bem, mas ele bebe. Então, assim, inverter um pouco de papel para saber o quão é difícil. Então, talvez olhar com o olhar de alguém que vive com diabetes possa entender o porquê da dificuldade de aderir ao tratamento. Perfeito. E é um trabalho difícil de ser realizado, conseguir mudar esse pensamento, mudar esse... É difícil, mas não é impossível, porque eu acho que todo mundo ajuda, né? Claro. Se tiver uma equipe... É um esforço coletivo. Exatamente. Que possa ajudar, até porque o índice de depressão nos pacientes com diabetes é muito alto. Existe também. Existe. Então, trabalhar esse tipo psicológico dele evitaria também, para que até o sistema de saúde, vamos falar aí do SUS, já que oferece, diminuísse os seus custos também, porque além de tratar uma diabetes, vai ter que tratar uma depressão também. É verdade. A gente sabe, algumas pessoas até comentavam que o diabetes descontrolava por conta de problemas. Então, assim, diziam claramente, ah, na minha família existem pessoas com diabetes, mas o meu é mais emocional, porque eu me incomodo, o meu diabetes vai lá em cima. Então, acho que o que faz incomodar? E quais são os recursos que essa pessoa tem para lidar com as questões que não são tão agradáveis na vida, né? Então, acho que isso a psicologia pode ajudar também, com certeza. Perfeito. E a família nessa história toda? Porque, na verdade, essa mudança de hábito não pode ser de um só, só do doente, né? A família tem que abraçar essa ideia junto e cuidar desse novo, dessa nova pessoa. Existe o que a gente fala, aquele que vive com diabetes, que é a pessoa ali, diagnosticada, e aquele que convive com alguém que tem diabetes, que é a família. Se as famílias alterarem hábitos, todos, fica muito mais fácil. Claro. Agora, é muito difícil, a gente constatou isso também. A pessoa vai fazer comida só para ela, vai fazer uma dieta só para ela, daí o resto da família come de tudo, ela vai acabar abandonando. Ela vai comer o que põe na mesa. Alguns homens diabéticos falavam, a minha mulher faz comida para todo mundo lá em casa, eu como o que põe na mesa, então como de tudo. Mas o senhor faz a sua dieta? Não, porque lá a gente tem que comer de tudo, então come de tudo. É difícil, né? É muito difícil porque, na verdade, esse trabalho tem que ser de todo mundo envolvido, que esteja perto deste paciente. Desde o médico que levou esse diagnóstico, como você falou, que é fator principal aí de como vai levar, de como vai ouvir este paciente. Até para que essas mudanças aconteçam, a família tem que dar todo este apoio e tem que participar, tem que assumir o tratamento junto, né? E aí, assim, é importante conhecer o que é a doença, os sintomas. Essa parte toda que é uma parte, digamos assim, mais técnica, é importante divulgar. Com certeza, quanto mais informação, melhor. Mas conhecer o subjetivo, conhecer o que se passa por dentro da pessoa, isso também é muito importante. E nem sempre isso é levado em conta. É verdade, porque parece que a dieta vai ter que cortar algumas coisas, mas é bem o que você falou, é crônico, é para o resto da vida. Então é pensar que uma pessoa com diabetes, talvez goste de comer, vamos pensar, uma nega maluca, nunca mais vai comer essa nega maluca ou vai comer um pedacinho, uma vez no mês. Pode, mas tem que fazer atividade física, tem que comer outras coisas, que talvez ela nunca comeu na vida. Exatamente. E aí, as pessoas podem se perguntar, o mercado oferece hoje uma infinidade de produtos pré-diabéticos, mas e o custo? ...e não acessível à maioria da população, infelizmente. Que o ideal, então, também seria, ok, vamos sonhar um pouco, mas além de oferecer esse tratamento com os remédios, também oferecer a alimentação para essas pessoas ou não? Não, acho que isso é inviável, oferecer alimentação para as pessoas, mas eu creio que cada vez mais divulgar a importância de fazer a horta, tem muita gente que mora em casa e não tem uma horta doméstica, assim, e não precisa de muito espaço para você plantar algumas verduras, não precisa mesmo, a gente às vezes mora em apartamento, a gente tem canteirinhos, doenças, então assim, qual é o valor que eu dou para minha saúde? Exato. É mais fácil eu abrir um pacote de miojo, assim, de macarrãozinho lá, pão, 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 comer, do que lá pegar um tomate, cortar, fazer uma alface e tal, é claro, que é mais trabalhoso, mas em termos de qualidade, de saúde, o que é que eu estou botando para mim? Então também fazer com que as pessoas identifiquem essa valorização para si mesmo O autocuidado, assim, eu sou importante, então eu vou cuidar de mim Não preciso que o governo cuide de mim, eu quero cuidar de mim Tem opção, não precisa recorrer a esses alimentos que são caros, industrializados Tem opção, é uma questão aí de amor próprio também De desenvolver o autocuidado Exatamente Giovana, muito obrigada Eu que agradeço a oportunidade Foi um prazer Coloco à disposição, assim, para outros assuntos que se fizerem interessantes e necessários Com certeza vamos chamar, muito obrigada mesmo Bom, o nosso programa está ficando...